Olá, unicórnios, Júrio Beleza, com vocês, meu lindo. Hoje, eu aqui, vim terminar. Eu não vou terminar coisa nenhuma. Eu vim ter... Maggie! Vim terminar a palestra de slime. E, gente, eu não toquei nela desde o vídeo. Então, Marcelo, quanto tempo faz quando mexo? Eu não faço ideia. Faz algumas semaninhas aí. A gente vai ver como ela tá. E eu vou terminar já ela. Porque, gente, eu não mexi nela mais. E vocês bateram a meta de likes. Então, tá de ok pra terminar ela, beleza? Então, deixa meu like. E é isso. Vamos lá ver esse vídeo. Vou testar esse ângulo. Eu vou testar esse ângulo novo. Qualquer coisa eu troco. Mas aqui está a metade da nossa paleta. Tá fio? Aqui, ó. Isso aqui é uma Glossy. Isso aqui é uma Butter. Caramba. Clear. Deixa eu tirar ela. Olha. Olha, olha. Essa aqui é uma Mega Crunch. Que tá molendo embaixo. Que eu não vou mexer, então. Que é muito boa. Essa aqui eu não lembro. Ah, é uma Butter. Essa aqui é uma Glossy. Ó. Aqui. Crunchy. Eu amo essas... Crunchy com essas bolinhas. E vocês? Ó. Essa aqui tá boa. Deixa eu ver essa. Cloudy. Vê se ela tá bem Cloudyzada. Totalmente Cloudy. Na verdade, tá um pouquinho. Essa aqui era a que eu tava mais acesa pra tocar. Essa Glossy aqui. Aqui. Uma Butter. Que tá meio dura. Isso. Deixa eu aumentar. Dar um zoomzinho aqui, olha. Muito bom. Gente, essa aqui. Essa é uma Crunchy. E ela tá meio grudenta. Deixa eu ver essa. Eu. Eu lembro que ela era a Trifurca. Essa Clear aqui é a última. Ó. Agora sim. Vamos lá fazer a nossa paleta. Na verdade, terminar. Porque falta tudo aquilo ali, ó. Então, parte 1. Então, gente. Vamos começar. Eu já peguei algumas Slimes. E essa é a nossa primeira. Ela é uma Neon. Na verdade, Mega Neon, né? Eu vou continuar aqui, ó. Minha sessão de rosas. Em cima. Essa aqui. Necessitamos ter essa slime na nossa paleta. Essa slime aqui é feita com cola Elmers. Então, ela tinha que tá aqui. Mesmo tanto numa consistência diferente, eu acho. Parece que é muito feito com a Cruex. Mas é feito com a cola Elmers. Olha que linda. Outra rosa, porque eu acho que eu sou maníaca por rosa. Essa aqui. Gente, ela é muito boa. Só vamos ter que misturar bem agora. Ela é um rosinha. Com várias bolinhas cores, tipo, quentes, sabe? Ela é muito boa. Muito crunchy. Só vamos misturar agora, porque tá um pouco durinha as bolinhas. Mas já vai melhorar. Pronto, gente. Olha. Ela fica muito, 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 muito boa. Olha isso. Olha o tanto de Bobble Pops que essa slime vai fazer. Muito, muito, muito boa. Só ruim que ela cai bolinhas. Porque tem muitas. Mas, grandes coisas. A amiguinha tem um pouco um pedacinho dela, né? Essa aqui, que é uma roxa. Que é a minha favorita do momento. Que ela é mega, mas mega glossy. Eu fiz ela numa live. E ela é extremamente perfeita. Essa verde. Eu vou começar, gente, colocando as que eu tenho. Depois eu vou fazer algumas pra decorar que vai faltar, tá? Ela é muito linda. Ela tem mínimos brocaus que tinha no pote. E ela é uma verde. Muito boa. Ela é bem pequenininha. Mas, eu vou deixá-la assim. Temos essa butter amarela. Que ela é a butter da Sofia Furlani. Que ela fez aquela gigante de 10kg. Então, esse é um pedacinho da slime. E ela é muito butter. Vocês não têm ideia do quanto isso aqui é butter. Agora eu tenho essa aqui, que eu nunca mais mexi. Mas, eu me lembro que ela era boa. Só espero que esteja. Ainda não tá com cheiro ruim. Eu usei aquelas massas de EVA com flocos da Make Mais. Vocês sabem? Então. Essa slime aqui é misturada com a primeira slime com massa de EVA flocos que eu fiz. Que tem aqui no canal. Que ela era uma verde. E eu gosto dela porque ela é bem rígida. Sei lá. É esse aqui que eu tenho. E olha isso. Ela é muito boa. Eu vou botar aí um videozinho que eu fiz no meu stories da minha conta de slime. Muito boa. Real, né? Então, eu vou pegar um pedaço. Eita. Eu vou pegar só um pedacinho. E eu vou colocar massa de EVA. Esse rosa. Que eu amo. Que ele é um rosa meio margento. É margento que se fala? Botar aqui nesse pedacinho essa massa aqui. Ó. Então, colocando nossa segunda massa de EVA. E misturando. Pronto. Olhem. Muito, muito, muito boa. Mega butter. E um rosa. Quase chega a ser neon, né? Já tô com outro pedaço de slime. E agora vai ser pra verde. E eu vou colocar só bolinhas verdes. Eu tenho essa aqui que é do kit da Isa. Ai meu Deus. Que bonitinho. Vou colocar assim. E vamos misturar. E ela ainda não tá cheia. Então, eu vou colocar essas aqui que eu que fiz mesmo, gente. Eu que colori ela. Vou colocar ela aqui. Vou colocar todas. Agora é só misturar. Gente, eu vou pegar só um pouquinho mais de slime. E vou colocar todas essas bolinhas da Easy Slime aqui dentro. Tá? Ó. Foi. Agora, olha isso que... Ai, gente. Eu achei muito lindo. Ficou bem fofinho. Foca pra mim. Não foca. Olha, ficou bem bonitinho. Então, pra terminar nossa verde, eu vou usar essa cloud que eu tenho. Se eu não me engano, essa foi a minha primeira cloud com a neve gringa. É sério. Ai, ela tá triboa até. Não tá totalmente cloud. E ela tem cheiro de tutti-frutti. Não tá totalmente cloud. Mas... Tá recusável, sabe? Tá... Tá, tá, tá. Tá normal. Aí, eu vou colorir ela com corante verde hortelã. Aqui, ó. E eu vou colocar bastantinho. Bastantinho não. Uma gota. Mas, se for menos que isso, fica um turquesinha muito fofo. Sério, se você tem esse corante, põe bem pouquinho pra ver que linda que fica a cor. Agora que a slime tá bril... Beautiful verde. Eu vou colocar brocal verde. Esses glitter. Muito lindo. Que ele é mais grossinho. Tá vendo? Pra quem não conhece brocal, esses glitter mais grossos. E agora, vamos misturar. Gente, a slime tá pronta. Pra primeira roxa, eu vou usar um pedaço dessa aqui, que é uma clear. Que não tá clear. Mas é uma base clear, tá? Eu mexi nela lá nos meus stories. E, gente, ela é meio... Sei lá. Com as colas que eu tô usando, estão ficando arrebententas. Arrebententas. Ai, eu não sei. Elas se arrebentam muito fácil. Mas é muito boa a textura. E eu vou colocar agora aquele mesmo brocal, só que roxo. Entupi. Assim. E também glitter. Glitter normalzinho. Que é glitter normales. Roxo. Pra ficar uma glitter... Glitter. Nossa. Olha a gringa falando. Uma glitter slime. Gente, olha essa slime. Olha isso. Meu Deus, tá muito linda. Próxima base, ela tá bem liquidinha. Mas, eu quero saber como ela tá. Então, eu vou ter que ativar ela. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Caramba. Ela tá bem grudenta. Tipo, muito grudenta. Então, eu vou colocar aqui uma tampinha de borax. E misturar. Pronto. A slime tá aqui. E ela tá um pouquinho agora durinha. Sim, que tem borax ainda aqui. Mas, não dá tempo de misturar tudo. E eu vou usar o corante roxo candy color. Que, ó, berilhas... Meu Deus, é muito lindo. Sério. Esses candy color são muito perfeitos. Eu acho que eu até usei naquele dali, né? Não sei. Vou botar bastante. Assim. Porque eu não quero que fique tão candy color. Mas, né? Eu só achei esse. Então, tem que botar bastante. Gente, como eu não tenho nenhuma essência que combine, eu vou usar essência de cereja mesmo. Porque é a única que eu tenho, assim, que eu não usei aqui. E que é um cheiro agradável. Não é cheiro enjoativo. E esse cheiro de cereja é idêntico ao cheiro do house de cereja. O house, house, house. Tá, gente? O house, house. Pô, Nisa, pra nossa última roxa, eu vou usar o corante violeta. Não é bem roxo, mas é quase isso. Então, tudo certo. Ele tá mega acabando. Mega, mega, mega. Então, vamos abrir ele assim. E foi. Ó. Vou colocar um pouco mais. Que eu quero meio mais forte. E, pra mim, misturar só de uma vez, eu vou colocar esses negoçói lado aqui. Que é uns S'sinho. Ó. Seria muito bom isso. Vou colocar uns... Assim. Se eu quiser mais, eu coloco depois. Pode ser? Pode ser. Então, eu vou misturar. Ó, gente. Isso aqui não fica grandão assim, não. Tu vai quebrando enquanto tu vai mexendo. Daí fica muito satisfatório. Isso aqui é a coisa mais satisfatória da vida, é quebrar esses negocinhos aqui, ó. Olha. É muito bom. Ficou assim a nossa última roxa. Eu gostei muito dessa flor, de verdade. Vou começar com essa base clear e vou fazer a mesma coisa aqui na dourada. Porque, sinceramente, é muito lindo. E eu quero uma mega, tipo, mais do que a outra. Eu quero gold, gold, glitter, rica. Entendeu? Eu quero isso. Eu quero mais do que aquilo. Olha isso. Entendeu? Eu quero que fique, tipo... Ai, eu não sei como é que eu quero que fique. Eu quero que fique muito lindo. Isso, bebê. E chora. Pra próxima, eu vou usar esses negocinhos que eu ganhei da Miranda Miniaturas. E eu não sei exatamente o que, especificamente o que é isso. Mas eu quero usar, tá? Eu não faço a mínima ideia do que que é isso. Parece ração de peixe. Ah, tá. Parece pipoca. Parece que eu coloquei leguinhos. Muito bom. Pra última pititiquinha, eu vou usar essa aqui que eu já tenho. Ó. Ela tá realmente líquida. Na verdade, eu acho que não vai tá tanto quando eu misturar tudo. Ó, vamos ver. Vou misturar isso aqui. E qualquer coisa, eu coloco mais bolinha ainda. Meu Deus, tá muito boa. Vou colocar ela aqui, então. Não, mas ficou feio. Eu vou colocar aqui. Assim. Vou colocar essa aqui. Não. Essa aqui. E eu vou colocar essa de milho. Aqui. Tá? Agora vamos pra essa aqui gigante. Beautiful. Essa gigante Beautiful, eu já tenho uma gigante Beautiful também. Só que ela é verde. Tá? E a gente já usou essa cor. Mas é a única grande que eu tenho no momento. Então vai ser essa. Ela é Mega Butter. Essa aqui é um pedaço da slime de unicórnio com uma outra misturada. E ficou Mega Butter. Então. Olha isso. E não ficou um verde feio. Ficou um verde muito lindo. Então vamos colocar na nossa paleta. Vou colocar só um pedaço. Que eu acho que não precisamos dessa slime aqui inteira. Ó. A paleta aqui. Temos a parte verde. Essa Crunchy. Essa Clear minúscula. Temos essa Cloudy. Essa Mega Dura Crunchy. Que eu gosto. Eu juro pra vocês. De minguinha. Que é a de amiga. Eu gosto dela. Essa Butter. Maravilhosa. Mega Soft. Essa Crunchy. Essa Crunchy. Essa aqui com a cola da Elmer's. Meu Deus. Perfeita. Perfeita. Essa aqui Neon. Neonzada. Essa Mega Glitosa. Essa Crunchy. Com bolinhas de S. Essa aqui. Que que é essa? Que eu não lembro. Ah. É só uma aleatória. Glossy. Com essência de cereja. Essa Glossy. Que é minha favorita. Butter da Sofia. Butter com bolinhas. A pipoca. Tananã. E. Eita. Essa Glitter. Glitter. Dourada. E temos essa Butter. Maravilhosa. E gigante. Então. Assim ficou a nossa paleta. Então. Eu já tô toda descabelada aqui. Porque. Olha. Eu não sei se eu consigo levantar. Olha o tamanho. Olha. Olha isso. Ela tá muito pesada. Chutem aqui nos comentários. Quanto ela pesa. E eu mostro aqui nos stories do YouTube. E depois eu pesando. Essa balança. Essa balança. Essa balança. Essa paleta gigante aqui. Não prometo ser hoje. Mas prometo que eu não já peço. Beleza? Gente. É sério. Eu quero 7 mil likes nesse vídeo também. Porque. Ela é muito grande. Beleza? Então deixa meu like. Se tu não deixou ainda. Pra gente matar essa meta logo. E também já descreve aqui. Que a gente tá rumo a 400 mil. E se tu quer beijo. No próximo vídeo. Vai nessa foto aqui do meu Insta. E comenta. Paleta gigante. E eu mando um beijo. Para as 3 primeiras. E no vídeo passado. São essas. Beijo. E muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Então um beijo. E tchau.